Todo mundo assistiu, aliás, com preocupação, o teste do supermício Sarmat da Rússia. O veículo é capaz de carregar ogivas nucleares e não pode ser detectado por sistemas de radar. E essa semana, os Estados Unidos deram o troco e fizeram um teste com o Minuteman 3, outro míssil intercontinental com capacidade nuclear. Vamos ver agora do que ele é capaz. É assustador. Vamos ver. Nos testes revelados no início da semana pelos militares dos Estados Unidos, o LGM-30G Minuteman 3 não estava com munição. Mas ele é um poderoso míssil balístico intercontinental de 18 metros e 20 centímetros de comprimento e 1 metro e 70 de diâmetro capaz de carregar até três ogivas nucleares de uma só vez. O poder de estrago disso tem precisão de 200 metros e significa algo entre 300 e 475 quilotons, segundo estimativas. Cada ogiva é capaz de promover uma destruição em massa de cerca de 800 metros de diâmetro do local atingido e os danos podem ir bem além. O potencial de destruição de uma bomba dessas abrange cidades inteiras. A nível de alcance, o Minuteman 3 pode atravessar uma distância acima dos 9.600 quilômetros. Isso a uma velocidade superior a 28 mil quilômetros por hora. Esse tipo de míssil é disparado de silos construídos com proteção contra ataques e que são conectados a um centro de controle subterrâneo por cabos. O tempo de lançamento é bem rápido e a propulsão do projétil é de três estágios. Como boa parte do arsenal militar dos Estados Unidos, o projeto Minuteman remete aos tempos da Guerra Fria. A primeira versão da arma foi desenvolvida há mais de 60 anos. Atualmente, existem cerca de 400 delas distribuídas pelas bases americanas. A versão oficial sobre o teste, revelado há poucos dias, é de que não se tratou de uma resposta a qualquer movimento militar de outro país. O que significa que não teve a ver com as tensões recentes envolvendo China, Taiwan e a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à nação insular, considerada pelos chineses como parte de seu território. Vamos agora conferir os últimos números da Covid aqui no Brasil, divulgados agora há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, 142 pessoas morreram no Brasil, vítimas do coronavírus. Assim, o total de mortes nessa pandemia no nosso país chega a 682.358. Também nas últimas 24 horas, foram registrados 18.863 novos casos da doença. E com isso, o total de pessoas que já foram infectadas aqui no Brasil chegou a 34.264.237. E o número de recuperados atualizado está em 33.175.714. E você já parou para pensar como os astronautas fazem para se conectar à internet? Será que tem Wi-Fi no espaço? Vamos ver. Desde 2010, a Estação Espacial Internacional conta com internet, que dentre as principais funções de comunicação, tem a de permitir aos astronautas falar com familiares e amigos. Esse tipo de contato é muito importante para a saúde mental dos profissionais espaciais. A estrutura de internet na estação usa as mesmas conexões de telemetria voltadas para o contato e troca de dados entre a tripulação e os centros de controle na Terra via satélite. Ao clicar em um link, por exemplo, o comando é enviado para uma rede de satélites que orbitam a Terra a mais de 35 mil quilômetros de altitude. Então, há uma conexão com uma rede de servidores em solo, chamada Deep Space Network. Ela tem instalações nos Estados Unidos, na Espanha e na Austrália, que se comunicam com o Centro Espacial Johnson, localizado na cidade norte-americana de Houston. Lá, um computador faz a interface entre a estação espacial, os satélites, os receptores e instalações da NASA e a internet em si. E claro que, tendo em vista a distância e o tanto de meios empregados nesse tipo de comunicação, a internet é, digamos, limitada. Isso em questões como tempo de resposta e de tempo de uso. De acordo com Clayton Anderson, astronauta que já esteve na Estação Espacial Internacional em duas oportunidades, a sensação é a de usar uma internet discada. E por se tratar de uma rede de trabalho, mesmo permitida aos astronautas para uso pessoal, o acesso é limitado. Eles podem usar notebooks e tablets para navegar e até fazer videoconferência com família e amigos. Mas por períodos determinados.